Já passaram pela Freeway hoje 42 mil veículos e ainda são esperados 28 mil. No sábado, a estimativa é que 80 mil carros utilizem a rodovia. Vocês estão vendo agora como está o trânsito aqui no quilômetro 96 da rodovia, na saída de Porto Alegre. Há uma grande movimentação neste momento, mas o trânsito está fluindo. A Freeway tem alguns pontos de lentidão. Há lentidão no quilômetro 61 em Gravataí, no quilômetro 30 em Santo Antônio da Patrulha, na entrada da Estrada do Mar, no quilômetro 1. E em Glorinha não há lentidão, mas o trânsito está carregado. Para evitar congestionamentos, o melhor horário para pegar a estrada é amanhã, após as 6 horas da tarde. Nesse momento, passam 55 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. A partir de hoje, a Concepa e a Secretaria Estadual da Saúde realizam ação de conscientização aqui na Freeway. Os motoristas que passarem no pedágio de Gravataí vão receber folhetos sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. E no pedágio de Santo Antônio da Patrulha serão distribuídos preservativos aos motoristas. E muitos gaúchos que escolheram ir no carnaval para outros estados passaram hoje pelo aeroporto Salgado Filho. Para esses, cuidado redobrado com o Aedes. Já aqueles que vão para o litoral e enfrentam as rodovias gaúchas, o cuidado é com acidentes de trânsito. Os destinos são variados. Para Capão da Canoa. Rio Pardo. Para Caxias. Para Mariana Pimental. Santo Antônio da Patrulha. E os motivos também. A rodoviária de Porto Alegre estava cheia durante a tarde. Afinal, é sexta-feira de carnaval. Mas será que todo mundo que viaja está em busca de festa? Não é o caso de Lucas. Eu gosto de som mesmo, de rock and roll, sabe? Músico. E o que você está levando aí na bagagem? Guitarra e violão. Microfone aqui. Daí vai me esperar lá a banda e um vai fazer carreira solo também. Tatieli está indo para o litoral, o que para ela significa voltar para casa. O feriado é uma oportunidade de ver a família e amigos que moram em Capão da Canoa. É, tem que aproveitar um pouco para descansar, que são quatro dias de descanso, mas também tem que aproveitar a folia, né? Mas tá, vai ser bem bacana. Descanso também é a razão que leva esta família ao litoral norte. Para sair um pouco da rotina de casa também, aproveitar que as crianças não conhecem o mar também. Aqui é possível achar quem quer ficar longe dos blocos e das festas. Realmente eu não sou adepto do carnaval, mas muita gente gosta, né? Então já sou, já curto outro tipo de música. Mas é claro que muita gente não vê a hora de cair na folia. Estou indo para Capão da Canoa, passar com as minhas primas. Na verdade elas estão do interior, então elas vieram para cá passar o carnaval comigo, deixaram uma palpa pousada e vamos aproveitar. E tem aqueles que já entraram no ritmo. E o fim de semana também vai caprichar, aí estamos totalmente preparados.